Hoje vamos preparar o macém na panela de pressão com batatas e cenoura. Eu vou iniciar minha receita aqui no fogão, porque a minha panela de pressão é elétrica e eu não gosto de colocar a carne e as coisas tudo de uma vez não. Eu prefiro fazer um refogado aqui, né, pra trazer aquela suculência. Aí vocês fazem direto na panela de pressão de vocês no fogão mesmo. Pra iniciar aqui, eu tenho duas colheres de sopa de óleo comum, dois dentes de alho amassado e socado com sal. Vou colocar aqui direto. E já vou vir aqui. Aqui eu tenho uma cebola média picada, mas eu vou usar agora só metade. Aqui a nossa panela. Vou deixar murchar aqui. Ó, murchou. Já subiu aquele cheirinho maravilhoso. Eu vou adicionar agora 600 gramas de assém. Ó, o assém eu cortei aqui em cubo grosseiramente, tá? Já coloco aqui. Direto. E pra temperar esse assém, eu vou usar... Aqui eu tenho uma colher de chá rasa de pimenta do reino e cominho. Hoje eu não vou usar a páprica. Vou utilizar uma colher de chá comum de corante. E também duas colheres de sopa de molho inglês. O tempero é opcional, tá? Fica a critério de vocês. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos selar essa carne aqui, né? Antes da gente... Antes de colocar na pressão. Ó, já dei uma selada boa aqui. Mas ainda... Vou deixar mais um pouco. Mas antes de finalizar aqui, eu vou adicionar dois tomates pequeno, picado, com casca, semente e tudo. Aqui. E vou deixar terminar de chegar no ponto aqui que eu quero. Ó, a carne já chegou aqui no ponto que eu quero. Eu já provei o sal agora, que deu esse caldinho aqui no fundo. Eu vou adicionar agora o restante da cebola. Que nós colocamos no começo. Aqui. Vamos. Vou adicionar metade de um cubo de caldo de carne. Aqui. E agora eu vou colocar água até cobrir. A nossa carne aqui. Deu uma misturada. Aqui. Ó, aqui agora eu vou passar pra minha panela de pressão, né? Aí como as suas já vão estar na pressão, o que que vocês vão fazer? Vocês... Depois que a panela pegar pressão, vocês vão deixar essa carne cozinhar por 30 minutos. Pegou pressão, conta 30 minutos. Aí eu vou fazer a minha aqui e aí eu volto pra gente dar continuidade na receita. Coloquei a minha carne na pressão, tô esperando pegar ali. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho uma cenoura média picada, que eu piquei em rodela, né? E aqui eu tenho duas batatas médias picadas, que eu piquei assim, grosseiramente. E cheiro verde que a gente vai utilizar depois. Então, recapitulando aqui, então vai ser. Espera a panela de pressão pegar pressão, conta meia hora. Desligou e a gente volta pra gente adicionar o resto dos ingredientes. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tirei minha carne da pressão. Tá vendo aqui? É... Eu já experimentei o sal da minha. Nesse momento vocês experimentam. E agora, eu vou adicionar a batata e a cenoura. Aí vamos deixar na pressão. Deixa ela fechar a panela. Depois que ela pegar a pressão, conta 10 minutos e pode desligar. E eu já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Ó, nossa carne está pronta. Eu tirei da panela de pressão só pra melhorar a visualização. Porque a panela é bem funda, aí não dá pra vocês verem direito. Olha como que fica. Olha o pedacinho de... De tomate. E pra finalizar aqui, eu vou finalizar com o cheiro verde, né? Que é a gosto, o cheiro verde. Fica na vitória de vocês. Utilizar ou não. E agora, a melhor hora do dia. Vamos experimentar. Ó, vou me servir aqui. Mostrar pra vocês. Então, pegar... Batata, cenoura, um caldinho. E vamos experimentar aqui agora a nossa carne. Deixa eu tirar essa carne aqui. Tá bem quente. Vamos tirar aqui. E vamos pra hora da verdade. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então, a nossa carne, ela ficou num total de 40 minutos. Na pressão. Olha, deixa eu... Olha, deixa eu mostrar pra vocês, olha. Como que fica macia. Os legumes. Ó. Com ponto. Muito bom. Ó, a cenoura. Se vocês não gostarem desse tamanho, vocês podem ficar melhor... Menor. Ó. Ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Que delícia que fica. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso por hoje. E até o próximo vídeo. E aí Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Obrigado.